NINJAWI TE KANYO SE Aleluia NINJAWI TE KANYO SE Aleluia NINJAWI TE KANYO SE Aleluia NINJAWI TE KANYO SE NINJAWI TE KANYO SE NINJAWI TE KANYO SE A gente está chegando a dizer Aleluia! Ele está chegando! Ele nos deixa que a gente se inscreva. Nós não vamos ver o que nós. Nós vamos ver o que nós temos. Nós vamos ver o que é isso. Nós vamos ver o que é isso. Não, 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 não. Se ele era muito feliz! Aleluia! Aleluia! É que atruir o lugar! Temos que tocar aqui! Aleluia! Lê! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Miga e Pedro Sete Sing his name Sing his name Sing his name Na vera Miga e Pedro Sete So aqui vamos ao nosso rio Aleluia! Miga e Pedro Sete Que jame 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 e Pedro Sete Cahmam, cahmam, cahmam Ca boom, caumam Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Salve, salve Música Amém. 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 Amém? Amém. Amém. Espere em inglês em inglês, sabe quem está aqui? A gente quer dizer que está onde está, Se não fizer, você quer fazer isso, galera. Eles não fizeram! Se fizeram isso para mim! Não, não. Não, vou fazer! Se fizeram isso para mim! Isso tudo. Também a gente��am a tempo mesmo. Chau, eu vou casar, chau, 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 chau Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.